Exatamente, bom dia a você, uma boa segunda-feira a todos. Muitas vezes a violência contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, a população LGBT, começa dentro da própria casa. Em Teresina, a Polícia Civil, em parceria com entidades como o Grupo Matizes, tentam mudar essa realidade. Vamos assistir. O ano de 2014 encerrou com o registro de 13 assassinatos que possivelmente tenham ocorrido por motivações homofóbicas. O número de casos que envolvem discriminação à comunidade LGBT é crescente no Estado. Infelizmente, não param as denúncias, aliás, tem aumentado, 2014 foi um ano que nos preocupou porque a Delegacia de Direitos Humanos foi criada em 2006 e a média de ocorrências de violação de direito contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis era 40 anos. Em 2014, infelizmente, nós tivemos 93 denúncias. Na tentativa de barrar esses casos, a Delegacia de Repressão às Condutas Discriminatórias realizou uma reunião para ouvir as principais demandas nas entidades de defesa dos direitos humanos e desenvolver ações e políticas de combate à discriminação. A reunião de hoje está pautada em vários segmentos. O primeiro é para ouvir as necessidades desta parte da sociedade. Segundo, para dizer que nós estamos mapeando os crimes, nós estamos mapeando os lugares para que as ações sejam voltadas e direcionadas diretamente para onde os delitos acontecem. Dentre as novas ações da polícia está a oferta de um curso que tem como público-alvo aos policiais de todas as delegacias e pretende capacitá-los para que eles possam lidar com crimes que vão de encontro aos direitos humanos. Vamos elaborar um programa, um curso, para realizarmos um curso de formação e capacitação para os agentes de polícia de todas as delegacias sobre os direitos humanos. Esse curso vai ser só sobre os direitos humanos. Como atender essas questões nas delegacias. O caso da jovem que estava sendo mantida em cárcere privado após ter contado aos pais sobre a orientação sexual vem sendo acompanhado pela delegacia. Quando nós constatamos que ela estava realmente reclusa foi determinado que os policiais se deslocassem ao local efetivassem a prisão dos pais e libertassem a filha. Infelizmente a impunidade nesses casos é que impera e muitas vezes a gente vê delegado trabalhando com a hipótese de latrocínio de outra linha de investigação escondendo ou omitindo a verdadeira natureza do crime que é exatamente o ódio que o assassino tem da pessoa lésbica, gay, bissexual ou travesti. Nós sabemos que o que já foi conquistado ainda não é o suficiente e com a cooperação da polícia mudanças poderão acontecer. Volto com vocês. Legenda Adriana Zanotto